Que bacana! Eu consegui pegar uma empilhadeira e eu vou tentar levantar esses carros. Hã? O que é aquilo ali? Opa! Meu Deus! Quem será que está dirigindo este helicóptero? É avião, papai! É o bebê-aranha! Ai, 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 ai! Ai, bebê-aranha, o papai já não falou pra você não mexer com essas coisas? Olha, o que aconteceu se eu soltar essa bomb? Não! Não, 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 não! Você jogou o estalinho aqui! Ai, caraca! Isso! Estalinho! Agora o bebê-aranha vai pegar esse carro e vai embora! Eu vou te perseguir, bebê-aranha! Para com isso! Eu preciso de algum carro! Vou pegar essa chimica velha e eu vou atrás do bebê-aranha porque eu não posso deixar ele explodir a minha coleção de veículos! Esse parece o escorte do papai! Volta aqui, bebê-aranha! Perseguição! Volta! Perseguição! Nunca vai me pegar! Ele deve estar correndo para outra praia! Ih, não! Ele está indo para o interior da cidade! Vai sair do foco! Espero que ele dê a volta! Eu vou para o dia! Caramba! Ele vai seguir a estrada e ir para uma praia lá do interior! Ai, caramba! Ai, eu não estou feliz! Será que eu vou? Volta aqui, bebê! Nunca! Eu prefiro morrer do que perder a vida! Eu vou te capturar, sua criança mal criada! Eu não sou um baranho para você capturar! Caramba! Que aventura legal! A velocidade é o meu amor! Meu Deus, ele foi reto! Ele deve ter se dado mal! Toma! Por um certo momento, o Taquilho dane-se para isso! Olha, bebê era... Olha pra lá! Eu vou fugir de você, papai! Peraí, peraí! Você não pode me pegar! Nós estamos em um spa! Ah, spa! Será que aqui tem tubarão, papai? Eu não sei, filho! Eu só sei que nós estamos com uma super piscina e a gente pode tirar férias aqui! O que é aquilo ali embaixo, pai? O que é? Isso! Toma! Ai, a água está gelada! Isso é bom para você acordar às 5 da manhã e tomar banho frio! Tá, filho! Olha só! Eu espero que você não fique mal criado, porque eu vou te pegar e tomara que nessa piscina não apareçam tubarões! Aqui! Ah, não vai aparecer! Volta aqui, bebê aranha! Eu vou te capturar! Volta! Me pegue então! Volta aqui! Cadê ele? Volta aqui, bebê aranha! Volta aqui! Eu estou aqui, papai! Eu comprei o super pulo do Hulk! Bebê aranha, você está começando a deixar uma bosta isso aqui! Mas eu não sabia o que era para fazer, papai! Eu ia botar... Te peguei, pronto! Agora que eu te peguei, não vão aparecer tubarões ali! Não vão aparecer, hein? Ah, agora entendi! Ai, meu Deus! Eu achei que estava tão na cara! Tá, vou te jogar aqui no meio desse... Desse mato! Não, papai! Não mato, não! Não, papai! Eu sei que você tem alergia! Há formigas vermelhas aqui, ó! Bem feito, seu idiota! Não, papai, não! Não, papai, não! Prontinho! Agora você vai ficar bem ali! Enquanto isso, papai vai tirar férias nesse super spa! Porque esse spa é o melhor spa de... Peraí! Papai! Tubarão! Caracoles! São muitos tubarões na piscina! Ah! Isso aí! Ih, morreu, burro! Caracoles! Filho! Tubarão! Toma cuidado para não ficar na beirinha! Toma! Filho, você está bem, filho? Eu estou, papai! Eu tirei uma cabeça de tubarão! Ah, não! O meu filho virou um tubarão! Eu vou correr! Corre, cara! É que eu vou te demorar! Corre, cara! Corre, cara! Corre, cara! Eu vou comer você, papai! Não! Sai da minha cola, bebê! Moça, eu morro de medo de tubarões malvados! Aqui! Não, papai, seu maluco! Não, bebê, seu maluco! Volta aqui! Volta aqui! Aí, irmão, me empresta essa moto, por favor! Não deixe seu filho sozinho! Volta aqui! Ai, papai! Parece que de uma vez por todas eu consegui fugir do meu filho tubarão! Deixa eu ver como ele está ali atrás! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco! Aê, filho! Caraca! Que chimica velha, papai! Vou te amassar com esse Honda rasera! Isso não é um Honda, é um Hyundai! Pera aí! Ai, ai! Quero ver! Me atropela! Duvido, duvido! Duvido! Sem o Zanitro! Sem o Zanitro! Sem o Zanitro, filho! Duvido! 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 Não me acertou, não! Até tem, papai! Para mim, não! Aí, ó! Não... Não pega nunca! Eu vou te pegar, criancinha Nunca Eu tenho um carro de corrida Duvido Eu vou te pegar, bebê Eu estou me divertindo Como se eu tivesse 3 anos a menos Toma essa É a sua última chance de se render Para eu não te jogar mais uma vez Para os tubarões Não, eu não vou ser jogado Não vou ser jogado Tomara que ele não fique igual um peixe no chão Tremendo tudo Caracoliz Parece que eu finalmente derrotei ele Que coisa feia Olha só Sempre existe tempo para você pedir desculpa É só você pedir desculpa para o papai Que o papai te perdoa, filho Papai Eu quero pedir uma coisa para o senhor O que? Desculpa, toma Desculpa Ai, ai, não Ai, eu estou muito chateado e muito triste agora que meu filho não me pediu desculpas Eu acho que eu vou ficar morando aqui nesse lugar Porque eu estou muito chateado Será que ele não vai ficar triste por isso? Mulher Hulk Você tem algum problema, Mãe-Aranha? Mulher Hulk Uau Sim, eu vi tudo o que aconteceu E eu vim aqui cuidar de você Ah, obrigado Eu fico muito feliz por ter uma amiga como você, Mulher Hulk É Muito bom Eu te amo Yes Agora eu estou muito mais feliz e alegre